Bom dia Começou a chover um pouco hoje A feira em dia de chuva Caminhozinho passa e para na minha frente Amém E a feira da fraca E vou no 7 pegar um pacote Um moedor de pó E já já volto E a feira da fraca E a feira da fraca E os bolinhos de arroz também Esse aqui é de atum Esse aqui é de bife Esse aqui é um Um moedor de pó Um moedor de pó Um moedor de pó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dois lâminas Engata aqui Dois lados Ao mesmo tempo A moça é grita Que é bom A briga A briga E a rússota Acho que é pequena Essas deve ser as lâminas de reserva, o parafuso, esse aqui é o carbono das moldas, é mais ou menos isso, coloquei o alçafrão aqui, vamos tentar bater. É assim mesmo, virar um minuto. É assim mesmo, virar um minuto. Está esquentando aqui, é o chão. Mas tinha barulho de pelotinhas dentro, está quente. Trinta e três graus. A tampa está com vinte e nove. Está bonito. O alçafrão pronto. 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 Oh, é uma vez que eu estou vendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai em um bairro? Sim, é um bairro é um bairro. Sevemos quando estão aqui, você vai lá. Desde que estão lá, você vai lá. Você vai lá, porque você vai lá lá? Já você vai lá? Não é um bairro? Você vai lá lá? Você vai lá lá? Eu vou lá lá. Você vai lá? Você vai lá lá? Você vai lá lá? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não . 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